O Santa Cruz tem que estraçaiar, como diria meu amigo Todo Duro, ou seja, o Santa Cruz tem que mostrar a sua grandeza no jogo desta quinta-feira contra o Calcaia no estádio do Arruda, às nove e meia da noite, pela pré-Copa do Nordeste. O Santa Cruz tem que ser gigante, tem que mostrar suas armas, tem que conseguir essa vitória para ir para outra fase, para garantir a sua vaga na Copa do Nordeste 2023. O Santa Cruz tem que ser grande. Aliás, na Copinha, o Santa Cruz venceu o Canaã por 1x0, estreou com vitória, foi no sufoco, foi na raça, mas venceu. Acho que tudo é difícil para o Santa Cruz. Olha, o time já está pronto, vou mostrar aqui para vocês as escalação, as variáveis táticas do técnico Ranieri Ribeiro. Aliás, o Santa Cruz teve um desfalque de última hora, porque o Anderson Paulista acabou deixando, aliás, desculpa, o Anderson Paraíba acabou deixando a equipe do Santa Cruz, foi embora para o futebol árabe. Mas o Santa Cruz tem mais dois, tem o Anderson Ceará e tem o Anderson Paulista. Então, tem Anderson para todo lado no Santa, mas, ó, gigante tem que ser essa vitória contra o Calcaia. Começar o ano com o pé direito, começar o ano ganhando, mostrando a grandeza do Santa Cruz. O Santa Cruz tem que ressurgir, tem que aparecer de novo no cenário do futebol brasileiro, mostrando que é gigante, que é o terror do Nordeste. Só confirmando que quem foi embora para o mundo árabe foi o Anderson Paraíba, tá, meia de qualidade, mas o Anderson Paulista e o Anderson Ceará continuam no time do Santa. Aliás, vão para o jogo, hein? Aliás, o Santa vai com 4-3-3 para o jogo diante do Calcaia nesta quinta-feira, começa, a bola vai começar a rolar. Aí, para uns, começa a festa, começa a alegria, para outros, começa o aperreio, começa, amiga, aquela sofrência, aquela coisa realmente que a gente fica suando a mão o tempo todo. Enfim, começa a bola rolar no calendário 2023. Boa sorte para o Santinho, vou falar sobre o esquema, sobre tudo aqui, mas antes, olha, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code, é da BET Nacional, a BET dos brasileiros, tá? Aí você entra, cria a sua conta com o código da gente, RNTV, que é o código aqui da galera, então dá moral, é pé quente, tá? E aí você começa a apostar com apenas um real. E, ó, o detalhe, é tudo muito rápido via Pix, meu amigo, que você saca, deposita. Tem jogos para você assistir ao vivo, isso. É, só você clicar, entrar, aí você começa a apostar. E se você quiser parar o jogo, está ganhando, para o jogo, recebe. Isso mesmo, pois é. A BET dos brasileiros tem só vantagem, meu amigo. Campinho interativo com estatísticas, jogos ao vivo, isso. Tecnologia para você parar o jogo, como eu falei, e receber o seu dinheiro. Além disso, Domingo, ó, suporte 24 horas humanizado e tem mais, a 100% seguro e confiável. BET Nacional, a BET dos brasileiros, a BET do Vini Júnior, a BET da gente aqui, galera. Então, manda ver na BET Nacional. Bom, vamos lá. Santa Cruz estreou na Copinha com vitória, foi em cima do Canaã. Foi um jogo difícil, né, no sufoco, mas conseguiu a vitória, o time do Santos. O importante foi isso, né? Passou o sufoco no fim, mas ganhou o jogo, estreia com vitória. O gol do Ezequiel, os 43 minutos da primeira etapa, tá? O Santa venceu e começa bem aí a Copinha. Vamos lá, Santinho, vamos lá, vamos para dentro aí. O time do Santa com alguns jogadores aí, que podem, inclusive, aparecer nesse time principal. Acho que o Santa vai buscar também alguns atletas, não só de fora, mas dessa base aí. Jogadores que podem aparecer e podem se tornar ídolos do torcedor do Santa. Acho que o torcedor está carente, torcedor do Santa, de veídos, e quem sabe aparece um garoto desse aí da base, para poder dar moral. Pô, vamos lá. Santa Cruz joga nessa quinta-feira, abre a temporada do futebol. No estádio do Arruda, pré-Copa do Nordeste, contra o vice-campeão cearense, o Calcaia. Jogo único. Se tiver empate no tempo normal, aí tem pênalti, galera. É, vamos torcer que o Santa ganhe, né? Aliás, o Santa teve tempo para isso. O Santa é gigante, tem mais tradição. Claro que isso não ganha jogo. Mas a camisa pesa, ainda pesa. Eu penso assim que a camisa ainda pesa. E no mundão do Arruda, claro, não vai ter a presença de público, né? Mas eu acho que importante é o Santa ser contagiado pelo ambiente favorável, pelo momento. Time novo, técnico novo, ano novo. Tudo isso para que o Santa possa mostrar a sua grandeza. E é nesse jogo, porque é jogo eliminatório. Se o Santa ganha, continua brigando. Aí vai esperar a Retro ou a equipe do Botafogo para depois que passar também por o Retro ou pelo Botafogo, aí sim vai para a Copa do Nordeste que começa dia 22. Mas, primeiro é esse time do Calcaia. E segundo, informações é o time que dá trabalho. É ruim, mas o Santa tem que jogar e mostrar a sua grandeza. Mostrar que realmente esse ano é um ano especial para o time do Santa, para a torcida tricolor. Durante esse tempo, o Ranieri Ribeiro treinou muito. Variáveis, opções, jogando com quatro homens no meio-campo, jogando com três atacantes. Tem uma referência que é o Hugo, jogador muito experiente, goleador. O cara que participa diretamente do jogo, que é um cara que contagia o time, contagia a equipe. Isso é importante. Tem a experiência do alemão que precisa estar atento. O próprio goleiro do Santa precisa passar segurança nesse amistoso passado. Foi mal contra a equipe do Marguari. Mas tem agora, é valendo, agora é na vera. Agora, como dizem, é vogando. Como dizem lá em Serra Talhada. Então, vamos que vamos. Jogo contra o Calcaia. As opções e a dúvida do técnico com o Ranieri Ribeiro é no meio-campo. Ele pode entrar com o João Eric ou com o Arthur Santos. Ele já definiu que vai com o Anderson Ceará. Que eu gosto do futebol do Anderson Ceará. Acho que é um meio de qualidade que precisa acreditar um pouco mais de futebol. Porque ele tem bola. Ele tem bola mesmo, tá? E precisa ele ser aquele jogador que dá apoio ao ataque. E que joga junto com o time. Ou seja, aquele jogo apoiado. A gente sabe que você vai com a bola, dá pra alguém, mas apoia. É isso que ele tem que fazer. Transferir, por exemplo, essa bola com transição rápida pra Hugo. Ou pra o Michel Douglas. Enfim, não sei se o Dagos começa jogando. Tem opção do Lucas Silva também. Acho que o Lucas Silva vai pro jogo. Aliás, eu falei que o time tava escalado. E basicamente tá escalado. Esse eu acho que é o time do Santos pra jogar diante da equipe do Calcaia. Eu acho. A Lula não confirmou, mas eu acho. Eu acho que é o Matheus Inácio no gol. Na lateral direita é o Jefferson Feijão. A zaga vai ser o Alemão e o Ítalo Melo. E o Ian Rodrigues na lateral esquerda. Esse é o sistema defensivo, não vai mudar. A dúvida no meio campo, mas eu acho que ele vai com o João Eric mesmo. Começou jogando. Vai com o Arthur Santos. Aliás, a dúvida dele é João Eric e o Daniel Pereira, tá? A dúvida dele é João Eric ou o Daniel Pereira. Eu acho que ele vai com o João Eric, vai com o Arthur Santos. E vai com o Anderson Ceará. Eu acho que ele não começa com o Anderson Paraíba. Mas tem a sua opção também de ele começar com o Anderson Paraíba no lugar do Arthur Santos. Mas eu acho que ele começa com o Anderson Ceará na frente, que já tá escalado. E a dúvida seria esses dois jogadores, o João Eric ou o Daniel Pereira, o Arthur Santos ou o Anderson Paulista, tá? Essas são as dúvidas. O ataque tá definido. Lucas Silva, o Michel Douglas e o Hugo Cabral. Então, repetindo o time do Santos, vamos lá, torcedor. Concorda aí? Matheus, em laço, goleiro. Jefferson Feijão Alemão, Ítalo Melo e Ian Rodrigues. O meio campo, o João Eric, o Arthur Santos e o Anderson Ceará. O ataque, o Lucas Silva, o Michel Douglas e o Hugo Cabral. Esse é o time do Santos pra enfrentar a equipe do Calcaia. Galera, é o seguinte. É jogo que o treinador tem que sacudir. Eu acho que tá valendo mesmo pro treinador um começo de temporada gigante. Um começo de temporada dando moral pra esse time e o time conseguindo vitórias. Tem que começar ganhando. Ah, é um adversário difícil, vamos respeitar. Não, é 11 contra 11. Isso é balela. Isso quem tem que falar é a gente aqui. O torcedor, ele tem que encarar, os jogadores tem que encarar isso com muita responsabilidade. Mas sabendo que o Santa Cruz é gigante e que tem que acordar, meu amigo. O gigante é adormecido. O Santa Cruz tá numa quarta divisão, só fiasco. E agora é hora de levantar moral, levantar esse astral. E esse jogo, eu acho que é fundamental pra isso. Lembrando que é nove e meia da noite o jogo, tá, galera? Nessa quinta-feira, então, abertura pré-Copa do Nordeste. Jogão pra o torcedor do Santa Cruzar os dedos, passar pelo Calcaia. Depois passar ou pro Retro ou pro Botafogo. Depois entrar na Copa do Nordeste e aí botar dinheiro no bolso. Se preparar pra essa Copa do Nordeste. Pra Copa do Brasil, que o Santa Cruz vai disputar. Pro Campeonato Pernambucano, que o Santa Cruz vai jogar contra o Retro, mas não tem data ainda. E ir pra Série D, que é o principal objetivo do Santa, é sair. Se Deus quiser, dessa Série D esse ano, pra 2024, o Santa Cruz estar numa terceira divisão. Depois voltar pra Série B. Voltar a ser o Santa Cruz protagonista do futebol do Nordeste. Acho que o torcedor do Santa pensa dessa maneira, eu penso assim e é fundamental. Só pra gente encerrar, dizer que a gente tá com o presidente Antônio Luiz Neto. Ele já se prontificou a fazer um bate-bola com a gente aqui no canal. A gente tá só marcando o horário e o dia pra gente conversar sobre tudo no Santa Cruz. Inclusive sobre a SAF, que o torcedor me pergunta toda hora, todo instante. E a SAF do Santa, Roberto? A gente vai falar com o Antônio Luiz Neto. Ele se prontificou e a assessoria tá marcando o horário, o dia pra gente conversar. Essa semana agora com o presidente do Santa, Antônio Luiz Neto. Esquece o like, o joinha, o gostei. Deixa o seu comentário aqui. Vai aqui compartilhar o vídeo. Manda aí nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Fala pra todo mundo do nosso canal. Mas se inscreve no canal, dá essa moral, hein? Fica na paz de Deus. Boa sorte, Santa Cruz. Vamos lá, Santinha.